Deixa eu te perguntar uma coisa, Miguel. Um dos fortes da Marfrig é hambúrgueres. A Marfrig produz 2 bilhões e 400 milhões de unidades de hambúrgueres. É hambúrguer que não acaba mais. Dá para dar dois hambúrgueres, ou melhor, vender dois hambúrgueres para cada chinês. Por que vocês se especializaram nesse segmento? Quem que vocês abastecem? As principais cadeias hoje de fast food compram hambúrgueres da Marfrig? Até para quem está escutando, entender um pouco por que vocês estão nesse segmento. Bom, primeiro vamos dar uma retrocedida no tempo e analisar por que nós tomamos essa decisão. O Marcos Molinas, que é o controlador da Marfrig, ele sempre teve o foco em agregar valor em produtos. Trabalhar com produtos de valor agregado. Há dois anos atrás, o Marcos tomou a decisão de investir na área de industrializados e potencializar essa área. Entre as áreas de industrializados que ele tomou a decisão de investir, como estrategista da companhia e controlador, uma das áreas foi o hambúrguer. O que ele fez para transformar isso em realidade? Ele tinha saído de um processo de não-compete na área de hambúrgueres quando ele vendeu a Seara, e esse ano, de 2019, ele ficou liberado do não-compete. A primeira coisa que ele fez, ele comprou a operação da Quick Food na Argentina, dia 2 de janeiro. Terminou o ano novo, nós tomamos um avião no dia 2 de janeiro, 8 horas da manhã, desembarcamos na Argentina e tomamos posse da fábrica da Quick Food. E aí, Carlos, é muito interessante ver, porque na Argentina o hambúrguer é quase o prato nacional do país. Não é só o assado que eles comem em família, o hambúrguer é o prato nacional, o produto nacional. E quando você fala de hambúrguer na Argentina, você fala de uma marca que é um ícone, que é a marca Patti. Então, quando você é convidado por um amigo argentino para comer um hambúrguer, ele não convida você para comer um hambúrguer, ele convida você para comer uma Patti. Vamos comer uma Patti, que é a marca da Marfrig, comprada naquele janeiro de 2019. Esse ano, completando a sequência da Argentina, esse ano nós compramos uma empresa, uma empresa chamada Campos del Tesouro, na Argentina, completamos a compra há um mês atrás. E dessa forma, nós somos, na Argentina, o principal fornecedor da rede McDonald's, para dar um nome claro no nosso portfólio de clientes. Nós produzimos a marca Patti para vendas no mercado local, para exportação, e agora nós somos 100% do provisionamento de hambúrguer para a McDonald's. Aqui no Brasil, em 2019, no mês de abril, a Marfrig tomou posse e comprou a fábrica de Várzea Grande da BRF. Essa fábrica de Várzea Grande, que era da BRF, segue produzindo hambúrguer de carne bovina para a BRF, e também está, nesse momento, produzindo hambúrgueres com as marcas Montana e Bassi da Marfrig, além de produzir para grandes redes de fast food, entre elas a McDonald's, por exemplo. Burger King também, vocês? Nós fabricamos Burger King, o hambúrguer vegetal.